Eu preciso continuar treinando minhas magias, a minha força não pode parar por aqui Eu sei que o Ross pediu pra não ajudar ele, mas eu quero ajudar ele LG! LG! Oi, oi, por que você tá aqui? É perigoso! Exatamente, mano, você falou daquele dia que ia sair, que ia fazer algo que ia ser perigoso Mano, eu tô preocupado contigo, você tá bem? Eu? Tô, tô! Na realidade, eu... Vamos pra casa, aqui no lugar seguro, que é o que eu uso pra treinar minhas magias Pera, você que fez aquele buraco ali? É, vamos fingir que foi só aquele que eu fiz Pera, vamos pra casa, lá a gente conversa Ah, tá bom, tá bom Ó, ó, Phantom, toma, toma um cafezinho aí Mano, você tava no meio do nada, você sabe o quanto eu te procurei? Eu fui na sua cafeteria, eu vi na sua casa, eu te procurei por toda a cidade Mano, eu achei até que você tinha morrido É que, Phantom, tá rolando uma coisa tão especial que eu achei que eu precisava de uma magia mais forte, mano Porque tava rolando uma coisa muito sobrenatural Tá, mas o que que tava rolando? Pera, pera, tu não sabe? Não, né, você não me conta? Phantom, meu Deus do céu, essa semana, Phantom O que é, LG? Promoção da loja Pera aí, tava falando que as roupas da loja vai ficar mais barata Melhor ainda Se você comprar duas camisas, você leva a terceira de grátis com frete fixo pra todo o Brasil, Panto Mano, não, não, pera aí, pera aí, mano Me dá o computador, LG, eu vou comprar isso agora Eu não tenho Ah, foi verdade, tá pra comprar o celular por qualquer lugar, Phantom Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E pra melhorar ainda, tem um cupom, Phantom Você tá vendo o cupom? Tô vendo, cadê, cadê? Tá em cima da sua cabeça Ah, esse aqui? Mano, esse é bom, né? Esse é bom, né? Pera aí, é esse cupom aqui que vai te dar uma camisa de graça, caso você compre duas? Mano, mano, e sabe qual é o melhor de tudo? Existe três camisas do Mano Lajota, mano Encaixa perfeito, né? Mas, Phantom, senta aí, gente, precisa conversar Então, lembra que a última vez que a gente conversou, eu falei que eu ia sair e ia pra um local perigoso, correto? Eu lembro, por isso que eu tô atrás de você Eu tô te procurando um dia Então, eu vim pra casa, eu vim dormir Eu fui pra aquela dimensão de novo Ai, mais uma vez, mano É, mas dessa vez eu fui atrás de respostas Eu ainda não descobri tudo que eu quero E eu tô com dúvida Eu não sei se eu posso ou não confiar naquele outro eu Outro eu? Como assim outro eu? Tem outro? Você? Sim, aquela versão azul minha Eu acho que eu tô começando a entender Como é outra dimensão, talvez tenha outro você É isso que você tá querendo dizer? É, pera, na real, eu... Eu não sei Se você conseguisse criar uma área segura No qual fosse impossível escapar e ficar se preso por um tempo Eu acho que eu poderia te mostrar Essa versão minha É que eu tenho medo do que ela pode fazer Eu não sei se ela é boa ou ruim Mas se tivesse no ambiente controlado, funcionaria Então, eu tô planejando construir um novo laboratório, sabe? Pera aí, você tem um laboratório? Na verdade, eu tenho mais aquela garagem lá que a gente viu Mas eu quero fazer um laboratório de verdade agora Ah, que nem eu daquela outra dimensão, né? Exatamente Só que não esteja atual e funcionando Eu posso botar alguma sala blindada, alguma coisa nela Isso, isso Coloca uma sala blindada Ou alguma coisa pra você poder examinar a minha mente Eu acho que eu tenho informações que podem ser úteis Que podem te ajudar a gente a dominar esse poder A descobrir algumas coisas Tá, eu consigo fazer isso Mas eu acho que o laboratório fica pronto em dois dias Tá, tá, isso é perfeito Só uma coisa Eu não sei até que ponto aquele outro eu tava mentindo ou não Mas eu não sei se a gente pode confiar no Pedrux Pedrux? Mas por que não pode confiar no Pedrux? Por causa que quando eu conversei com o Pedrux Ele falou tudo de ruim sobre aquele outro eu E inventou um montão de coisa Que eu não sei se é verdade ou não Mas aquele outro eu inventou um outro lado da história E me parecia fazer mais sentido O do Pedrux era baseado em acusações O do outro eu tinha provas, detalhes E ele tava mostrando o local de tudo que aconteceu Calma, gente Mano, eu vou construir esse laboratório A gente vai descobrir a verdade Mano, só não some de novo sem me falar nada Tá, não, tá tudo bem Eu acho que hoje eu vou conseguir fazer uma coisa importante Eu vou atrás de fazer a espada mais poderosa de todas Eu consegui Você tá falando uma espada mágica? Você é mágico, né? Não, melhor Esta é uma espada mágica Mas eu fico o dia inteiro treinando minha magia pra evoluir ela E ela não tá tão poderosa assim Eu descobri uma espada secreta Uma espada que pode acertar deuses Que até a pessoa que estiver no criativo vai sofrer dano contra ela Já ouviu falar da Kikoku? Kikoku? Eu nunca ouvi falar nisso Aparentemente é uma espada lendária que carrega almas Mas, bom Eu tenho que ir na cidade resolver umas coisas pra conseguir fazer ela Então depois a gente conversa, tá bom? Ah, tá bom, eu vou lá começar as construções do laboratório Tchau, LG Tchau, tchau Eu vou pro mesmo lado que você Pessoal, eu não quero ir contigo, mano Que você tá meio estranho Eu quero dar uma distância, sabe? Opa, tarde Opa, LG, é contigo mesmo Peraí, peraí, peraí Eu quero falar contigo Calma, volta, volta Oi Verdade, né? Você descobriu alguma coisa sobre o Tuguin? É, então Eu andei analisando tudo Mas, infelizmente, como tu sabe Eu fui demitido da polícia E eu não achei nada sobre o Tuguin, mano Basicamente Ah, entendi É isso? Era isso É, eu queria te avisar, tá ligado Caso tu fique esperançoso De alguma coisa assim Mas, ó Caso tu queira falar O delegado tá sempre à disposição lá Pra falar contigo É, não vou falar com aquele cara, não Tu ficou sabendo que o detetive Não tá mais trabalhando lá Ele tá trabalhando ali agora, parece? Ah, então Foi ele que me demitiu da polícia Ah Foi um pequeno desavença Que eu tive com ele E agora Deu isso daí Só se você vira a volta Aquilo não é sapo? É isso que eu tô vendo Peraí Tem infestações de sapo na cidade? Nossa Levando em conta que você não é policial Você tem permissão pra ter isso? Ah O delegado deixou ficar Afinal, eu comprei essa arma ali na loja Então Mas pelo menos aprende a usar Que tu conseguiu errar o bicho Que tava parado Bom, enfim Não atira-me não, tá? Tá, tá bom Tchau 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 Ô, Ana, tudo bom com você? Então, Ana Eu queria falar uma coisa Sabe a pessoa que decorou aqui a cafeteria Que ficou super linda? Então É uma decoradora internacional E em breve ela vai estar na cidade Eu falei pra ela vir aqui na cafeteria Mas eu não sei onde ela vai estar Então Se você ver ela O nome dela é Ruiva Você me chama, tá bom? Faz sinal de fumaça Faz alguma coisa, tá bom? Tchau Ah, na real Ela tá ali, né? Ah, ô, ô Você tá aí? Tudo bom? Oi, LG Tudo bem sim, e você? Tô, tô bem Eu tava na sua espera Eu tava avisando a Ana Que tu ia chegar aqui na cafeteria A qualquer momento E a decoração que você fez Tá incrível, sério Todo mundo amou Olha aqui ali Que bonitinho Ai, que ótimo Eu fico muito feliz dessa vez Sério Senta aí, senta aí Mudando de assunto Você gostaria de mais um serviço? Eu tenho uma casa Mais pro fundo da cidade E o jardim dela É a coisa mais feia Que eu já vi na vida Precisa nem falar Me dá dois dias Que eu resolvo isso Ô, louco Bom, bom, bom Aí é show E quanto que vai custar isso aí? Porque meio que eu tô Que eu tô devendo na cidade Ah, 500 Tá bom Tá ótimo Aí, ó Tá vendo? Tá dando tudo certo, né? Tá, eu só dou a chefe de casa Porque meio que minha casa Não tem nem tranca na porta, tá? Enfim, ó Tchau Qual é que você me dá um alô, tá bom? A Ana vai te passar mais detalhes Bom, mas de qualquer forma Voltando à realidade Eu quero fazer aqui, Kukua Tá na hora de fazer a espada E me tornar mais forte Eu preciso fazer isso agora Eu já esperei um bom tempo Desde que a gente tava fazendo As galinhas de diamante Na realidade Eu nem terminei De fazer as galinhas Tonadas de diamante Eu vou acabar de fazer As galinhas de diamante Enquanto isso Eu vou vendo as outras coisas Que eu preciso Pra conseguir fazer a espada Então vou dar uma olhada Nessa espada aqui E todos os itens Que necessita pra fazer ela O primeiro item É a base de carvão É um carvão vermelho E pra fazer esse carvão vermelho Eu preciso de carvão E um resonator É uma máquina Que eu nunca tinha visto antes Pra fazer ela É bem engraçado Eu preciso quebrar Uma pérola do fim E misturar Esse fragmento de pérola do fim Com redstone Aí eu vou ter um cristal De ressonância Juntando com alguns outros itens Eu tenho o ressonador Ou o ressonator Vamos por enquanto Eu deixei ele aqui Eu pego o carvão E coloco aqui Com esta manivela manual A gente vai ficar girando ela E assim A gente vai gerar Uma energia estática Na realidade Que vai fazer O nosso carvão funcionar É um trabalho manual Que vai demorar muito Mas assim que eu fizer uma vez Já vai ter acabado Pronto A primeira tá feita O único problema É que eu vou precisar De bem mais do que isso Então eu fiz Duas engenhocas Dessa ao mesmo tempo Eu vou usar essas primeiras Que eu consegui Para fazer uma máquina Uma máquina Que vai gerar energia Automaticamente para nós Na realidade Esta máquina aqui Prontinho A correnteza da água Vai fazer essas ventoinhas Girarem Que vai fazer a gente ter energia Se tudo der certo Vai estar funcionando automaticamente Assim E olha lá Está gerando automaticamente Os nossos carvões Está dando tudo certo Na realidade Eu vou ter que esperar Se um pack de carvão Todo ser feito Enquanto isso As galinhas também vão fazendo Eu vou gerando mais diamantes E eu vou atrás De estrelas do Wither A parte boa É que por mais que seja um Wither Difícil de conseguir A gente é forte E muito forte Normalmente eu não uso muito Minha armadura Mas agora é um momento especial Vamos usar ela Eu acho que na realidade Eu nunca enfrentei um Wither Aqui em Utopia Mas honestamente Eu não acho que vai ser um problema Eu acredito que a gente Seja mais do que preparado Para isso tudo Primeiro passo de tudo É o nosso patch O Juggernaut A armadura já está ativada Então Wither Se prepare Para a destruição Na realidade Está sendo bem mais fácil Do que eu imaginava Prontinho Na realidade Foi interessante Esse Wither Por causa que ele me deixou Uma coisa bem clara Eu não posso depender Apenas de magia de explosão Se a explosão não funcionar Eu não tenho outros ataques Interessante isso No final das contas O Wither me ajudou bastante De qualquer forma Eu vou ter que matar Mais algumas vezes Então Pronto Demorou Demorou muito tempo Muitos dias Mas Eu consegui Para vocês terem ideia Eu já estou sem armadura E mesmo assim Olha a quantidade de vidas Que eu tenho Antes eu tinha Malemar Uma barra de vida E um pouquinho Eu já tenho 5 De tanto Wither Que eu enfrentei Como se não fosse o suficiente Isso aqui são 4 packs Desse carvão Eu tenho mais do que isso Na realidade Eu tenho até a galinha 10 ZZ de diamante Toda hora Produzindo para mim Já formei muito De todos os minérios E agora Finalmente É a hora De fazer a lendária A épica espada Das almas Que cocô Primeiro passo É muito simples Vamos misturar bloco de ferro Com carvão vermelho Tive que até ir fazer Mais ferro Para conseguir Agora sim Simplesmente 4 packs Desse belo item Um Opinion Core Patético Essa é a versão Patética do item Uma versão patética Misturando duas delas Com bloco de ferro E o bloco de ouro A gente pode fazer a versão medíocre E mesmo assim Depois de ter tantos ferros Ainda faltou Eu vou ter que buscar mais na loja Pronto Grafita mais E temos dois packs De Opinion Core Medíocre Misturando com bloco de diamante Vamos ter a versão A versão paceable E obviamente Faltou diamantes Deixa eu fazer mais blocos Pronto Blocos de diamante Agora temos aqueles quatro packs Já são um pack Que misturando com bloco de diamante E esmeralda Vamos ter a versão decente Pronto Já virou o 32 Com a versão decente A gente junta com aquela Nossa flor do couro Que pegamos o dente E temos a versão Boa Apenas 16 Que junta com frasco de experiência Temos a versão Boa Zona Que misturando com mais Experiência e Elytras Vira a versão Incrível Que misturando com mais Duas Elytras e uma estrela do Nether Vira a versão inspiradora Tudo isso Pra no final Misturar com mais duas estrelas do Nether E uma barra de ferro E com isso A gente vai ter o primeiro Op Minion Core perfeito O único problema É que pra fazer essa espada Eu preciso de dois perfeitos Não apenas um Então sim Vocês acabaram de ver Uma quantia inimaginável de itens Pra fazer apenas um deste Eu vou ter que fazer mais um E isso vai demorar E pronto Depois de horas Dias Meses Sofrimentos Noites em claro Finalmente Temos os dois Op Minion Core perfeitos Agora está na hora De fazer a sagrada espada Um graveto Dois Op Minion Core perfeitos E temos a Kikoku Esta é a espada perfeita A melhor espada de todas A que muitos tentaram E poucos conseguiram chegar Perto de tê-la Eu tenho ela Ela está em minha posse E agora Eu posso testar Os poderes dela A minha vontade Para se entreinar Me tornar mais forte E derrotar qualquer um Que entrar no meu caminho Contemplem Aqui Kikoku Tá Esse é o poder da espada Não Só Deixou um risquinho Preto aqui Isso parece com Com o chão da minha mente É uma espada dimensional Eu troquei alguma coisa Eu não estou entendendo Até onde isso vai Pera Eu Abri a montanha no meio Até a Bad Rock Foi cortada Qual é a magnitude Disso tudo Até onde esse corte chegou Porque começou a chover O lugar está caótico Meu Deus O que eu fiz Bom De fato Agora nada pode nos parar Tchau 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 Tchau